E pode decidir de ouvir o homem que vai reconstruir Búzios, porque ele tem um coração que bate forte por Búzios. Com vocês, Miriam Obrega! Miriam, já decidiu, trabalhou na cidade, saúde, educação, com a sinceridade, eu não abro mão. Jornal da menino, vamos repetir, volta a menino, vamos repetir. Boa noite, prazer! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Búzios. Olha essa boca da cara! O Leandro não tá podendo falar porque o Leandro saiu daqui e se sentiu mal. É porque nós fizemos uma caminhada hoje leve. E o Leandro, apesar de ser muito mais novo do que eu, não aguentou. Depois saiu da caminhada e foi comer a feijoada, imagina. Mas tá tudo bem com ele, tá em casa, tá tudo tranquilo, com a indisposição. Mas eu não poderia deixar essa pra ele aqui, gravada. E eu quero falar aqui com vocês, eu vou falar uma coisa aqui, muito séria e muito importante. E é uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa. Vocês sabem que... Existiu um processo contra mim porque um secretário deixou de responder a tempo, respondeu, mas deixou de responder dentro do prazo, o ofício e eu fui condenado por isso. Eu quero dizer a vocês que ontem à noite o Tribunal de Justiça cancelou essa decisão. Não existe mais nenhuma razão pra gente deixar de ser candidato. A justiça foi feita. A justiça foi feita. E estamos aí e eu quero dizer mais. Eu quero dizer mais que não há e nunca houve, independente dessa decisão, nenhum entendimento de eu apoiar qualquer que seja outro candidato. Respeito... Respeito todos os candidatos de oposição. Respeito todos os candidatos. Me dou bem com todos eles. Os recebo aqui com o maior carinho e com o maior prazer no nosso palanque. Mas eu tenho consciência e a responsabilidade de dizer a vocês que nós sabemos e o Flávio Machado que tá ali, ele percebeu isso claramente. Por isso que ele tá aqui hoje. Que nós somos o único mecanismo, o único candidato pra derrotar esse que está aí. Nós temos consciência disso e responsabilidade. Se não fosse assim... Se não fosse assim... Eu tranquilamente estaria vaga pra outro. Sem problema nenhum. Mas a gente tem responsabilidade com a nossa cidade. Responsabilidade com o nosso município. Responsabilidade com as nossas crianças, com as nossas famílias. Então vamos parar. Eu vou pedir aos... Aos nossos amigos. Alguns candidatos de oposição de verdade. Outros que fingem ser oposição, mas estão sendo financiados por empresas que fazem serviço na prefeitura. E vamos separar os joelhos do trio. Vamos começar a separar os joelhos do trio. Vamos começar a mostrar quem é quem. Porque não é possível que se diz candidato de oposição. Não faz uma crítica ao governo municipal atual. Não é possível que se diz candidato de oposição e aceitam dinheiro e aceitam verbas e aceitam apoio de empresas que estão lá trabalhando na prefeitura. Isso não é oposição. Isso não é oposição e nunca vai ser. E nós sabemos exatamente do que eu estou falando. Nós sabemos exatamente do que a gente está falando aqui. A gente está falando de oposição de verdade. E, volto a dizer, esse falante está aqui à disposição daqueles que queiram somar para a nossa cidade. Para aqueles que são candidato hoje, mas que eles queiram somar para o nosso município. Não discriminamos ninguém. Mas nós queremos daqueles que são realmente oposição a tudo isso que está acontecendo. Oposição à falta de remédio. Oposição à falta de exames. Oposição à péssima educação que nossos filhos estão tendo nas escolas. Oposição àquela merenda. Aquela merenda que eu encontro um aluno e ele diz assim. Sou um menino. Era tão bom o seu tempo. Nós tínhamos uma refeição. E hoje não temos mais. Oposição ao achatar do salário. Oposição ao descaso com o servidor público. Ao descaso com o professor. Ao descaso com o médico. Esse sim. O palento está aberto aqui. Nós estamos aqui à disposição dessas pessoas. Para que possamos fazer dessa cidade uma cidade melhor. E eu quero falar um pouquinho hoje. Eu quero falar um pouquinho hoje. O povo de Vila Verde que está aqui em massa. A gente está vendo o povo de Vila Verde aqui presente. E eu fico muito feliz hoje aqui. Nós andamos o bairro todo. E cada paralelo daquele que nós andamos. E eu olhava, andava e via que em cada paralelo. Tinha o DNA nosso. Tinha o nosso trabalho. Passamos em frente à escola. E nós construímos a escola. Deixamos o terreno, uma licitação pronta para fazer. Uma creche e eles abortaram o projeto. E eu posso dizer isso que há vinte e poucos anos atrás. Eu entrava nesse bairro. E aqui só existiam cinco, seis casas. E nós instalamos aqui a primeira extensão de rede do bairro. Colocamos luz aqui. Nós colocamos luz aqui quando eu era chefe de gabinete. E depois disso colocamos dezenas de extensão de rede. E é muito fácil para mim dizer que nós participamos do progresso desse bairro. Um bairro de gente simples. Um bairro de pessoas trabalhadoras. Um bairro de pessoas que fazem essa cidade funcionar. Porque é um operário que faz essa cidade funcionar. É um operário que faz essa cidade surgir, crescer. Quando eu não lembro. Quando eu lembro quando a Prolagos queria fazer uma nova doutora de abastecimento de água. E queria que essa doutora passasse por Jardim Esperança. E eu fui no presidente da Prolagos e disse, não pode passar por Jardim Esperança. Tem que passar pela rasa porque aquele povo tem que ter um abastecimento de água encanada. E no segundo projeto deles eles tentavam passar pela praia. Pelo foge do Rio Uma ali e eu disse, não. Tem que passar dentro de Marinha Joaquila, tem que passar dentro de Vila Verde pra que a população ficar clara. Eu posso chegar aqui e falar com cada orador de Vila Verde. Hoje eu andei, visitei diversas ruas. Visitei dezenas de comércios, dezenas de casas. Eu não encontrei sequer uma cara feia. Pode até não botar em mim, mas fui muito bem recebido aqui. Sempre sou muito bem recebido aqui. E nós queremos prosseguir com isso. Nós queremos prosseguir com o trabalho de urbanismo que tínhamos aqui. Nós queremos e vamos fazer voltar ao médico de família. E eu sou insistente em falar de médico de família. Eu falo toda hora de médico de família porque isso é importante pra população mais carente. Eu falo de médico de família porque é importante esse trabalho na saúde preventiva. Acabaram com o médico de família de Vila Verde. Antes, nós fazíamos o médico ir na casa do idoso de 80 anos. Antes, nós fazíamos o médico ir na casa da criança. Nós fazíamos o médico chegar e atender a gestante. Hoje, eles estão fazendo através de uma biometria. Eles estão obrigando o idoso de 80, 90 anos a ir no posto de saúde. Muitas vezes sem condição. A diferença parte já daí. A diferença parte quando você compara o tipo de educação que nós oferecíamos. E o tipo de educação que existe hoje. A diferença... Você compara na hora da merenda da criança. E eu... Ontem, uma moradora de Bahia Formosa me disse o seguinte. O prefeito atual fez uma reunião na Bahia Formosa. E, pasmem, ele disse a seguinte frase... Pra as mulheres de Bahia Formosa, perdão. Vocês devem dar graças a Deus. O prefeito André falando. Pra não editarem... Senão vou editar a minha fala aqui. O prefeito André falando. Vocês devem dar graças a Deus. Pelo seus filhos irem na escola e terem o que comer. Isso é humilhar. Isso é humilhar o povo trabalhador. Isso é humilhar o povo pobre, o povo mais carente. Porque não dá tudo nada pro povo não. Aquela merenda é um direito que uma criança tem. É um direito que a população tem. A saúde é um direito. O remédio é um direito. A consulta é um direito. Quando as mulheres estão esperando um ano e cinco meses, um ano e seis meses, pra fazer um preventivo, ela tem o direito daquele preventivo de seis em seis meses. É por isso que eu sou candidato a prefeito, pra resolver essas situações. É por isso que eu estou chamando a oposição responsável, as pessoas responsáveis. Eu quero chamar o Cláudio Avaluza. Eu quero chamar o Felipe Lopes. Eu quero chamar o Felipe Lopes. Eu quero chamar essas pessoas que já viram aqui no Paranque. Eu tenho que acabar com isso. Que é um nível de todo a cidade. Que é um nível de todo o município. Que é um nível de todo as nossas crianças. Eu quero chamar essas pessoas porque eles são responsáveis. Eu sei que eles são uma cidade. Eu sei que eles são um búzio. Eu sei que podemos ter divergências. Podemos ter muito mais convergências. E as nossas convergências, elas seguem o caminho do povo de Rússio. Eu quero chamá-los pra estar aqui. Pra fazermos, pra terminermos o projeto em torno de nossa cidade. O que eu quero dizer ao mesmo tempo é que não há possibilidade de eu não ser candidato. Porque eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu sei. Eu sei que eu sou um instrumento importante pra recuperar as finanças dessa cidade. Eu sei que a cidade precisa de experiência. Eu sei que a cidade precisa de competência. Mas eu quero dizer a eles. Eu quero dizer a Cláudia Baluso. Eu quero dizer a Felipe Lopes. Que eles são importantes nesse processo de resgate da cidade. Eu quero dizer a eles que eles são importantes nesse processo de resgate do nosso município. Não é hora. Não é hora. Não é hora. De projeto individual. Não é hora de pensarmos. E nós mesmo. É hora de pensar. Vou dizer. Na educação de nossos filhos. É hora de pensar na saúde de nossa família. É hora de pensar no emprego do trabalhador brusiano. É hora de pensar que esse trabalhador, ele, principalmente o trabalhador da Constituição Civil e do Turismo, ele está desempregado, muita gente desempregada, muita gente querendo sustentar a sua família e não está podendo, é hora de pensar nisso. É hora de pensar que nós, que nós, temos que fazer uma Câmara responsável com essa cidade. Vamos nos unir, vamos nos unir, vamos trabalhar no sentido de retirar tabuzios. Vamos trabalhar no sentido de não deixar acontecer aqui, de acontecer aqui agressões ao nosso povo, como foi o aumento do IBDU. Vamos trabalhar para não deixar acontecer aqui agressões que fizeram uma rasa, fazendo leis, proibindo bancos, fazendo leis, proibindo loterias, proibindo postos de combustível, proibindo comércio. Ora, a rasa está em outro município, não. A rasa pertence a gente, é o nosso povo, é a nossa gente. A gente, nos representa. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer a vocês que nós estamos rumo à vitória. Eu não tenho dúvida de nenhuma onde nós vamos ganhar a eleição. Quando começam a agredir, quando começam a perseguir, quando começam a mentir, Não fique com medo Fale com o seu vizinho Fale com o seu parente Fale com o seu conhecido Vamos mostrar a verdade E vamos fazer de Búzios Uma cidade melhor Vamos fazer de Búzios voltar a sorrir Vamos fazer de Búzios voltar A ser aquela cidade Que nós tínhamos orgulho Que nós tínhamos orgulho Independente se somos ou não Se somos nativos ou não Porque aqui eu considero Todos que amam essas cidades nativos Todos nós somos nativos Todos nós Queremos o melhor Para o nosso município E eu espero sinceramente Obrigado Obrigado.